Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí galera, beleza? Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente está aqui no COD Mobile Dessa vez pra trazer pra vocês Mais um vídeo da nossa série de melhores classes Hoje trago a DRH Que na minha opinião está sendo uma das melhores assaltes do jogo Está matando muito rápido Essa classe aqui é muito parecida com a classe do Iferg Eu só troquei um acessório Que foi Esse acessório aqui que eu vou mostrar O Boca gente Esse Boca O Iferg em vez de botar o freio de Boca leve RTC Ele bota o monolítico né Pra dar mais alcance Só que vocês podem ver que você perde muita mobilidade Quando você coloca esse monolítico Esse silenciador monolítico Então eu acabei colocando aí o freio de boca Que ele te dá mais controle e estabilidade Você não perde tanta mobilidade igual você perde com esse supressor monolítico Então foi somente essa troca que eu fiz com a classe do Iferg O resto tá tudo igual O cano eu uso esse Ranger OWC O coronha Eu coloquei o sem coronha mano Porque o sem coronha te dá muita mobilidade Empunhadura de Ranger Eu uso aqui no aclopamento E a munição não pode faltar Que é o OTM Que você consegue dar mais dano nos inimigos Beleza? Minha família Antes de eu deixar vocês aí com as gameplays Eu só quero mostrar pra vocês aí A enquete que eu fiz sobre o Youtube Se ele tá notificando as minhas lives ou não mano Olha isso Mais de 60% das pessoas que acompanham o meu canal aí Não estão recebendo as notificações das minhas lives Então isso tá me deixando muito triste Vê se você deixou o sininho ativado Beleza? Porque tá muito complicado pra mim gente Tá muito difícil Então espero contar com a ajuda de vocês aí Quem for novo no canal Não esquece também de se inscrever Deixar o like nesse vídeo Que ajuda muito aí A ser mais divulgado E o último recado é Me sigam lá no TikTok Eu fiz um TikTok pra postar algumas coisas de COD E alguns vlogs também Então me segue Vai passar aqui embaixo Valeu galera Fiquem então aí com as gameplays Que eu fiz em live Aí vai ferrar o bigodinho Ô Japa Joga bem safe tá Japa Bora joga Joga safe Tá Já tô bem mais na empada Você não apaga não Ali não Meu Deus Eu caí com esse Lucas Samba Ele joga no controle esse moleque Lucas Samba aí? Sabia que ele joga no controle e cai com a gente? Vai como? Ele faz um bug eu acho Ele faz aquele bugzinho Jogando controle Ah Aquele bug lá que você mostrou Do cara do mundial né? É esse mesmo Eu vi aquele vídeo lá mano Tenta pegar Se flipou Pegar, pegar Eu tô aqui Eu tô no meio aqui Eu tô no tanque Tô na estátua aqui Ah mano Como que esse cara Ô velho Eu vou falar um negócio pra você mano Essa arma desse maluco aí velho Ele tá jogando de... De M4 mano M4 tá muito forte velho M4 não M16 Eu não sei o que você tem que ter sido destruído Eu não tenho o tanque Eu não tenho o tanque Não, 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 não. Nossa, Vinicius, eu tava levando todo mundo de DRH. Mano, sabe o problema, meu? Eu acho, sem maldade. Eu acho que eu rusho muito, velho. Eu acho que é o jogo que me quebra, mano. Ah, mas não é só você, não, mano. Eu também rusho muito. Eu não jogo safe, mano. Não jogo, eu não consigo, velho. Ah, mano. Ah, velho, tinha um moleque lá em cima, galera. Acabou esse enrolo. Acabou, acabou, acabou. Dá pra ganhar. M16, eu falei errado, família. É M16, não é M4, não. Coca com café não é muito bom, não, velho. Tá ruim, ó, velho. Mano, eu tô tomando só pra ficar acordado, tá ligado? Meu pai comprou, aí eu falei, ah, vou tomar, né, velho. Vamos experimentar, ver se é bom mesmo. Nossa, negócio de gostinho estranho da peste. Bem linda aqui o dos caras. Pô, realmente. Eu acho que a DRH é a melhor assalte. Tem a ICR também, que é boa. A ICR, a, a, a... Mano, eu não consigo mais jogar de K-N, velho. Os caras falavam de jogar, mas eu não consigo jogar de K-N, mano. Pô, vamos pegar B aqui. Tá sem som essa bosta. E aí, só porque eu tava gravando essa partida, pô, fica sem som, aí é foda. Eu acho que você jogou pra caramba, né. Pô, Jabba, você coloca pra gravar e faz live? Aham. Ou você, você pega da live? Não, grava e faça live, porque senão você gravando a qualidade fica melhor. Nossa, que ninja, mano. Eu não sabia disso não. Sabe o que eu fazia? Eu baixava, eu baixava e fazia live. Não, pô. Baixava e editava. Você tem que ir gravando, pô. Nossa, olha, tô bagunçando agora aqui no meio, hein. Nossa, sei que eu puxou, Beto? Não. Ah, não. O cara tá puxa, mano. Nossa, o que é que eu quero, que é bagaçada. Bagaçada, família. Ah, aí na hora que eu acabo a katana, vem o cara e me mata. Faz nuke, gatão. Eu vou tentar pegar nuke aqui, mano. Ah, mano, eu acho que eu ruxo muito, velho. Não posso fazer, mano. Eu jogue errado por causa disso, velho. Boa, japo. Nossa, foi bonito isso aqui, hein. Até agora não perdeu nenhuma etapa. Boa, boa, boa. Foi boa, foi boa, foi boa. Enfimado. Leste o aliado. Eu perdi. Eu perdi. O misselo de predator. Leste o aliado. Leste o aliado. Nossa, mano, na moral. Nossa, eu caí com o Miguelis. Caraca, eu caí com o Miguelis, que agora que eu fui ver, velho. Ele tá 10 barra zero, mano. Caraca, velho. Ô, eu não tô matando os caras só porque eu tô fazendo live. Quando eu não tava fazendo live, eu tava arregaçando os caras. Ah, só dei uma adiantada ali, ó. Porque eu sabia que havia um cara ali. Contacto com o enaímiro. o a vez aqui vai tomar bazucada não quero nem saber eu sou um bazugueiro mesmo com muito orgulho aí ó tá fluindo tá fluindo ai é boa ó molecada tá fluindo mano oh my goodness 1 1 2 3 4 5 4 5 5 6 6 Pô, dá pra pegar... Ai, Miguelis morreu. Mas eu tô no streak, gente. Nossa, papai! Mano, eu vou pegar... Não, vou ficar quieto. Friendly Shock RC is running UAV online. No! UAV online. Losing C. UAV online. Friendly Predator missile inbound. They'll be taking a problem. Nossa, velho. Porra, mano. Desgraça. Eu tava sozinho, mano. Meu Deus. Os caras me caçam esses viado. Mano, a classe tá muito insana. Tá muito boa. Eu nem tô usando a classe da Iferg lá. Que tem umas paradas que... Os caras falam que não é... Não funciona. Eu botei outras coisas no lugar. Meu Deus do céu. Você tá indo. Friendly Shock RC is running UAV. Nossa, agora eu pinei demais. Target in sight. Já patou um atiro. Changing that. Lost A. Caraca, ainda matei ali. 3, 2, 1, e... Nossa, eu soltei na hora errada a bazuca. Não, eu vou morrer. Nossa, caraca. Miguelis matou quase 50. E a gente ganhou com um a menos. Velho, eu joguei demais isso aqui, doido. Tchau. 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 Tchau.